Se você conseguir olhar bem de pertinho, eu tô sem coisa real Olha, eu tô bem de pertinho O Jefferson, vocês viram aí que no último vídeo Ele pegou e fez eu pegar em merda, não foi? Merda de... sei lá De vaga Agora eu vou apresentar uma coelha Vou falar pra ele que quando eu colocar a moeda aqui de baixo A moeda aumenta Quando ele vir olhar Aí eu olho mais de perto Eu vou dar um supapo na garrafa Vou apertar a garrafa Pagou, pôr na cara dele Pra nós ver Qual vai ser a reação dele, né? Você sabe que aquele menino Vou chamar ele, né? Olá Tem uma gru bem bonita aí Bem bom, bem bacana Pra convite ficar bem legal Ô, Jess Jess Cadê esse miserável? Vem aqui Quando é teu pai Ou teu algum aquele corpo Vem aqui, vai Ei Vou fazer uma mágica aqui agora O que tu tá fazendo, né? Não, sei não Olha Eu vou colocar a moeda aqui de baixo Vou colocar a moeda aqui de baixo E essa moeda Ela fica do tamanho de um prato, não tem? Um prato que nós comamos Ela fica bem grandona Eu tô falando sério Aí quando eu colocar Aí Fica só olhando Aí tu olha Tu tem que pensar que tu tem que olhar bem lá no fundo Porque essa é a minha barrenta Que é da barragem Tem que olhar bem de pertinho, né? Olha Vou colocar aqui Aí Aí Eu ganho o quê? Isso Oxê Olha Se Se você conseguir Ó, espere Se você conseguir Se você conseguir olhar Bem de pertinho Olha Doce que eu vou dar Vamos lá Agora tem que olhar bem de pertinho Tu também só faz essa coisa com o dinheiro, né? Vai Olha Bem de pertinho, isso Olha, olha Lá bem de pertinho Bem de pertinho, ó Olha Bem de pertinho Lá bem de pertinho Não foi bom Corno, velho Corno, velho Corno, velho da peste Vem pra cá Tu entra aqui hoje, viu? Tu entra Vem da peste Vem cá, vem